11 pessoas morreram nesta terça-feira em um grave acidente envolvendo um ônibus de viagem e uma carreta na BR-163 na cidade de Sorriso, em Mato Grosso. A Polícia Rodoviária Federal informou que há outras vítimas em estado grave. O ônibus com 45 passageiros a bordo saiu de Cuiabá com destino a Sinop, cidade a 503 quilômetros da capital. A colisão ocorreu no trecho final do percurso entre Sinop e Sorriso. Segundo a apuração da perícia, marcas de frenagem deixadas pelo ônibus em uma das pistas indicam que o coletivo invadiu a pista contrária. As informações iniciais apontam que o motorista tenha dormido enquanto dirigia. Após a batida, ele ficou preso às ferragens e acabou tendo um braço amputado. Ele está em estado grave. Já o motorista da carreta teve lesões leves. As vítimas foram socorridas por equipes de resgate da concessionária Rota do Oeste e pelo corpo de bombeiros. Um helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas também foi encaminhado para o local para ajudar no resgate dos sobreviventes. Segundo o chefe da Polícia Rodoviária Federal, esse provavelmente foi um dos maiores acidentes já registrados no trecho.